Testemunhos de fé e devoção aqui no Santuário de São Francisco Estamos com mais uma devota que vai falar um pouco sobre a sua promessa Que na verdade é para a sua filha Bom dia, eu sou Lavinha É porque a minha bebê nasceu de 8 meses E desde que ela nasceu estava em um hospital Internada, tendo vários problemas Chegou para a UTI, passei entubado, mas graças a Deus não precisou Aí hoje eu vou pagar a promessa dela Graças a São Francisco ela está bem, graças a Deus Ela está bem E ela tem quanto tempo? 9 meses E hoje vieram aqui no Santuário para pagar a promessa que fizeram a São Francisco Pela saúde da família